Bem, pessoal, o nosso quadrado ficou pronto. Ó, eu juro pra vocês que eu pensei que ia ficar maior. Não, de verdade, eu pensei que ia ficar bem maior. Por isso que eu falei pra vocês a opção no início, que dava pra vocês diminuírem, que dava pra vocês aumentarem. Então, esse fato, gente, ficou muito pequeno. Eu pensei que ia ser maior. Olhando pela foto aqui, ó, né? Eu pensei que ia ficar maior. E olhando pela camiseta, eu pensei também que ia ficar maior. E o pior é que olhando assim na linha, ampliando bem, parece que ela tá usando o Anne. E essa bela é um pouquinho mais grossa que a Anne. Muito estranho, viu? Muito. Muito. Assim. Muito. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa parte daqui, ó. Essa. Vai passar por tudo isso aqui. E vai fazer essa aqui. Qual que é o gráfico? É este aqui. Então, a repetição... Deixa eu... Eu vou arrematar aqui, tá? Pronto. Arrematei. Pronto. 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 A repetição vai ser essa, ó. Nós vamos repetir. Vai ser um ponto alto, o ponto V, dois pontos altos numa correntinha, dois pontos altos. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vocês perceberam que aqui na foto, ó. Ela inicia aqui por fora. Entendeu? Tem uma carreira aqui fora, aqui, ó. Surgindo que seria essa lateral aqui, ó. Então, como que você vai fazer? Nós vamos fazer um quadrado. Você vai pegar esse quadrado, vai medir com a fita médica. A fita médica tá dando vinte e três, vinte e três, não. Vinte e quatro centímetros o quadrado. Você vai pegar o seu peitoral, ou da sua cliente, e vai medir vinte e quatro centímetros. Não vai dar vinte e quatro, tá? Tenho certeza que não vai dar, porque em mim tá dando quarenta e oito centímetros. Ó. Tá dando quarenta e oito centímetros. Então, o que que você vai fazer? Você vai aumentar. Desse lado, desse lado. O que eu vou fazer agora pra vocês, vai ser o aumento disso aqui, ó. Tá bom? De um lado só. Ok? Depois, você vai fazer esse mesmo processo aqui, ó. Você vai fazer desse lado aqui. Se você achar que a sua cliente é um pouquinho mais fortinha, o que que você faz? Você, em vez de aumentar somente este desenho aqui, você aumenta mais um. Pra ficar... Larga a camiseta, pra não ficar uma coisa justa. Por quê? Esse processo que nós vamos fazer na frente, você vai fazer igualzinho atrás e vamos emendar esse lado com o outro. Com o da frente, com o de trás. Ok? Então, vamos começar. Seguindo o gráfico aqui que eu tô olhando ele. Ela pegou exatamente aqui, ó. Nesse quadrado aqui. Nesse ponto aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ela pegou esse ponto aqui e esse ponto aqui e fez assim e subiu os motivos. Então, nós vamos fazer isso. Nós já vimos que são sete, né? Aqui, ó. A nossa repetição é sete. Sete não. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete só é a correntinha. Então, aqui, oito, nove. Então, eu vou fazer pra cá nove correntinhas. Fazer a emenda. Tá aqui no ponto alto, ó. Só que eu não vou fazer aqui. Por quê? Porque eu vou começar fazendo lá embaixo. É isso? Deixa eu ver como que ficou lá embaixo. É de baixo pra cima que ela começou. Só que eu, sinceramente, não sei fazer de baixo pra cima. Então, eu vou fazer daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá, tá? Então, eu vou fazer o desenho daqui pra cá. Daqui pra cá. Ok? Então, isso aqui é a parte de... De baixo. Então, já que eu vou começar pela parte de baixo. Então, eu vou pegar esse ponto aqui. E esse ponto aqui, depois, quando você for fazer do outro lado. Tudo que eu fizer desse lado, você irá fazer do outro lado também. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Paro aqui. Por que que eu paro aqui? Porque eu tenho que medir pra saber se vai dar os 48 centímetros que o tamanho M pede. Tá bom? Então, aqui tá dando nove centímetros. Nove correntinhas, que equivale a cinco centímetros... A quatro centímetros. Quatro centímetros. 48 mais quatro. Oito, nove, dez, onze, doze. Dá cinquenta e dois. Cinquenta e dois mais quatro. Dá cinquenta e seis. Vai dar. É quarenta e oito, vai ficar um pouco larguinha até. Ok? Então, vamos fazer esses nove... Esses nove... Oxi! Essas nove correntinhas. Bem, nós vamos... Já medimos, então. Em vez de nove, como eu disse, nós vamos fazer... Opa, que eu vou preencher aqui. Nós vamos fazer... Vou unir aqui. Vamos fazer treze correntinhas, tá? Ó. Uma. Duas. Três. Depois, eu tiro essa parte daqui. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Cheguei aqui na treze. Eu venho aqui, seguro essa ponta, porque eu vou identificar ela. Vou subir três correntinhas. Vou dar a laçada. Então, nesse treze aqui, eu venho e faço um ponto alto. Depois, eu faço uma correntinha, dou a laçada, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Ok? Ficou um ponto V. Aí, eu faço sete correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fiz as sete correntinhas. Vou dar a laçada, que eu pulo sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa! Vou ter que contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Chega aqui, eu venho e faço um ponto alto. Outro ponto alto no mesmo local. Uma correntinha. Vou dar a laçada. No mesmo local, eu faço um ponto alto. E outro ponto alto. Ó. É essa a nossa sequência. Ok? Agora, o que que eu faço? Pra não ficar uma coisa caída aqui, toda sem graça, aqui tem quantas? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Você vai fazer quatro aqui também. Uma, duas, três, quatro. Aí, você vem aqui, ó. Na altura do ponto alto e faz um ponto alto. Faz um ponto baixíssimo. Ok? Sobe, então, três correntinhas. Com três pontos baixíssimos aqui. Desculpa, gente. Chegou aqui no ponto baixíssimo? Aqui não foi colocado quatro? Então, vamos. Um, dois, três, quatro. Viro o trabalho, dou a laçada. Aqui no ponto V, eu faço ele. Dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Opa, aqui ali enroscou. Faço sete correntinhas. Dou a laçada. Da laçada, venho aqui e faço o ponto V. Dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Vou fazer só mais uma vez pra vocês verem, tá? Tudo que você tá fazendo desse lado, você vai ter que fazer do outro lado também. Uma correntinha, vira o trabalho, faz um ponto baixíssimo aqui. Aqui dentro você coloca outro ponto baixíssimo, sobe três correntinhas, dá a laçada. Aqui dentro você coloca dois pontos altos, uma correntinha, laçada, mais dois pontos altos. Sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Da laçada, aqui dentro você vem e coloca dois pontos altos. Aqui, ó. Duas, uma correntinha aqui, duas. Vou manchar. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Aí, faz quatro correntinhas. E une aqui, você acha o tamanho mais ou menos, e une com ponto baixíssimo. Vamos ver como tá ficando? Ó. Tá ficando desse jeito. Keila, você não devia pegar aqui mais baixo? Não. Porque na hora que dá o caimento, que você for fazer essa parte daqui, esse caimento cai. Então, você vai fazer isso até chegar aqui, exatamente aqui. Que que é aqui, Keila? Exatamente aqui, ó. Terceiro, primeiro ponto alto, nos três primeiros pontos altos aqui. Aqui. Quando chegar aqui, ó, separa. Tá? Você vai fazer tudo isso aqui, ó, na lateral, até chegar aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Vai fazer tudo isso até chegar aqui. Depois eu volto com vocês. Ok? Bem, pessoal, por enquanto, a nossa camiseta ficou assim, ó. Por enquanto, tá? Por que por enquanto? Simplesmente pelo fato que falta fazer a parte de baixo e a... Opa! E a parte de cima. Só que eu tô do lado avesso. É aqui. Tá? A parte de baixo e a parte de cima. Não se preocupe com isso aqui, ó. Vai sumir. Tá bom? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar lá o gráfico da blusa. Aproxima, Keila. Ó. O que ela fez aqui... Tá vendo aqui, ó? Opa! Este aqui foi o que a gente... O que nós aumentamos, tá vendo? Então, o que que ela fez aqui... Foi fazer quantas carreiras? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras pra cima. E... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pra baixo. Então, é... Sete ou oito, gente? Já perdi a conta. Vamos de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Pra baixo. E... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, pra cima. Então, eu tô aqui do meu lado correto. Lembrando que a gente vai fazer isso. E nós vamos fazer uma segunda vez. Porque vai ser as costas. Tá? Aí, depois, na hora da emenda... A gente... Nós vamos emendar a parte da frente com a parte de trás. Tá bom? Então, ó. Você fez esse lado. Fez esse lado. O que que você vai fazer agora? Na parte de cima. Você vai pegar. Vai entrar aqui, ó. Dentro do seu V. Deixa eu fazer a emenda aqui correta. Depois, você esconde essa fio que vai sobrar. Tá? Sobe três correntinhas. Uma, duas, três. Dá a laçada, vem aqui dentro e coloca outro ponto alto. Mais uma correntinha. Laçada, vem aqui, coloca mais dois pontos altos. Lembrando que o intervalo aqui é de sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Correntinhas. Aí. Você dá a laçada. E vem aqui e faz o seu outro V. Ok? Agora, o que que nós vamos fazer? Já tem quatro aqui. Não tem correntinha aqui, ó. Nós fizemos que não tem quatro. Vai precisar de mais três pra concluir sete. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá a laçada. Aqui você já tem quatro, cinco, seis, sete. Aqui nesse espaço, você vem e coloca dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vira o trabalho, aí você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui no intervalo. Deixa eu ver se tem lá. Aqui você vem e coloca. Deixa eu colocar aqui nesse espaço. Pra ficar uma coisa mais reta. Então, você vem nesse espaço aqui, ó. E coloca dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. O que você tem que fazer agora, que eu vou mostrar pra vocês. Essa parte daqui, ó. Tem que ser algo que não fique puxado. Não fique assim, sem ser puxado. Não pode ficar. Tem que ficar reta. Mais ou menos. Então, vai definir, ó. A largura aqui, que você quer. Não vai definir, igual eu fiz. Não vai definir o tamanho. Aqui, ó. Das correntinhas, não. De baixo e de base. Você vai fazer essa... Eu vou desmanchar essa aqui, que deu errado. Você vai fazer as sete correntinhas. Vai esticar aqui. Vai ver, ó. Que vai dar aqui. Não vai dar aqui onde eu fiz. Vai dar aqui. Pra ficar uma coisa mais reta. Tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira toda. E depois eu já volto com vocês. Bem, pessoal. Eu já fiz a minha carreira. Ó. Ficou retinha. Tá? Então, disso aqui pra cima. Eu já fiz uma. Vou fazer mais sete vezes. A mesma coisa lá em cima eu vou fazer aqui embaixo. Que vai ser onze vezes. Depois, eu vou fazer isso aqui. Esse aqui, requadrado grande. Vou fazer outra vez. Né? Mais uma vez, que seria as costas. E vou unir. Na união, eu mostro pra vocês como vai ser, ok? Vamos lá? Bem, pessoal. As duas partes, ó. Já estão prontas. Tá? A parte da frente e a parte de trás. O que eu vou fazer agora é o que eu já fiz desse lado aqui, tá? Eu fiz só pra adiantar. Como que é, Keila? Eu fiz essa lateral aqui, ó. Porque se você achar que essa parte da frente, esse quadrado da frente aqui, tá pequeno pra você, tá certo? Falta só a parte lateral. Você pode tá aumentando aqui também, ó. Fazendo essa faixa aqui. Como que você faz essa faixa? Da mesma forma que fizemos essa daqui, nós vamos fazer essa daqui. E depois, a gente vai fazer a manga. Eu fiz uma manga curta, porque simplesmente eu pensei que dois novelos de Bela dava, ó. E eu acho que não vai dar. Tudo bem que aqui ainda tem um novelo grande dentro, né? Mas se for fazer manga comprida, eu acho que não vai dar. Então, eu parei de fazer a manga aqui. Só fiz um pouquinho. Pra mim, tá fazendo o outro lado, explicando pra vocês como que vai ser feito. E se isso der, né? E se eu for na loja e tiver mais dessa linha do lote, nós continuamos, tá bom? Então, eu vou explicar pra vocês, ó. Eu abri agora. Como que eu vou fazer essa lateral aqui? Tá? Pra fazer essa lateral, porque se eu não... Se eu simplesmente fechasse aqui, ó. Ia ficar curta. Ia ficar apertada em mim. Então, eu tô aumentando. Também essa é uma dica. Se você quiser fazer tamanho G, tamanho GG. E quiser aumentar aqui. Em vez de colocar apenas mais um motivo aqui. Você coloca várias outras quantidades. Sabendo que a repetição é daqui até aqui. Essas correntinhas, nós sabemos que são sete. Mais essa aqui, oito. Mais essa, nove. Ok? Então, eu vou repetir. Então, eu vou fazer aqui, ó. Sete correntinhas. Oito. Mais sete. Sete com sete são quatorze. Mais um, quinze. Eu vou começar da onde? Ó. Eu vou começar dessa parte aqui, ó. Pra cima. Ok? Até chegar à altura da minha cava. Aqui a minha cava, o tamanho do meu braço. Deste lado aqui que eu já fiz. Eu já medi tudo. Eu fiz... Até... Aqui, ó. Eu deixei sem fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Deixei sem fazer doze. Então, aqui vai ser a mesma coisa desse lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, até aqui, ó. Daqui é onde eu vou começar. Até aqui, eu vou fazer... Daqui pra cima, eu não vou fazer, porque eu vou fazer a cava já manga. Ok? Então, vamos lá. Vamos emendar aqui. Eu vou emendar... Desculpa o barulheira, tá? Eu vou emendar aqui, bem no cantinho. Sempre com o lado certo, voltado pra você. Nossa, não tá emendando, gente. Aqui. Pronto. Vou pegar a linha. Vou fazer aqui a minha emenda. E vou fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Fiz as 15 correntinhas. Vou pegar... Cadê? Este é um lado. Cadê o outro lado? Cadê o outro lado? Aqui. Vou pegar a outra parte, que é a parte de trás. Vou achar também igualzinho o início. Que vai ser aqui, ó. Venho aqui e faço o meu ponto baixíssimo. Se eu conseguir pegar aqui o buraco. Consegui. Agora, a gente precisa subir. Correto? Ó. Emendei aqui a minha lateral. A lateral da blusa. Tá emendado. Agora, eu preciso subir, deixando 12 motivos deste daqui, de cima pra baixo, sem fazer. Como que eu faço? Aqui nós vamos subir uns três correntinhas. Eu vou subir três pontos baixíssimos aqui. Pra me esconder. Uma. Duas. Tô no último aqui. Opa. Três. Daqui pra cá, qual que é o nosso intervalo? Sete correntinhas, né? Então, eu vou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dou a laçada. Agora, eu pulo aqui, ó. Nessa base aqui, eu pulo sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tô aqui no oitavo. O oitavo, eu venho. Já dei a laçada. E faço um ponto alto. Outro no mesmo local. Faço aquele ponto V que a gente vem fazendo. Mais uma correntinha. Dou a laçada no mesmo local. Eu venho e coloco mais dois pontos altos. Agora, eu faço uma... Opa. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, que é o intervalo. Venho aqui, ó. No cantinho do primeiro ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Ó. Já fiz uma carreira da minha lateral da blusa. No próximo ponto alto, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Aqui não tem três correntinhas. Eu vou subir nela. Uma. Duas. Três. E vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó? Depois, você esconde ela. Dá uma coladinha com cola de tecido. Você vai esconder ela, tá bom? Ó. Agora, eu volto. São sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Dei a laçada. Viro o trabalho pra mim. E aqui... Eu venho e faço o meu ponto V. Dentro do ponto V anterior, ó. Um. Dois. Uma correntinha. Mais dois pontos altos. Ok? Agora, eu vou pra cá com sete correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Cadê? Vou pegar aqui, ó. Essa ponta. O primeiro ponto alto, eu venho e faço um ponto baixíssimo. No segundo, eu faço outro ponto baixíssimo. E subo esse ponto alto aqui, ó. Fazendo três pontos baixíssimos nessas três correntinhas que aqui tem. Cheguei na última. O que que eu faço? Sete correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dou a laçada. Volto novamente. Opa, desculpa. Pra essa parte daqui, ó. Fazendo, então, dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Faço sete correntinhas agora. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Venho aqui, ó. E faço meu ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer isso até chegar lá em cima. Ó. Tinha que posicionar ela aqui exatamente na posição da que eu fiz. Eu vou fazer isso, ó. Essa aqui que tá de baixo é a minha outra lateral, tá? Por... Deixa eu ver quantas carreiras aqui que eu vou ter que fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze vezes. Depois que eu fizer essas onze carreiras aqui, você arremata e aguarda, tá? Quando você chegar aqui na sua décima primeira carreira, você arremata e aguarda. Por quê? Porque você vai fazer a mesma coisa, só que daqui onde você começou pra baixo. Pra não ficar esse espaço aqui, ó. Você vai fazer daqui pra baixo. Tá bom? Acho que isso é fácil, né? Só vai fazendo as emendas. Se não entendeu, volta só um pouquinho o vídeo. Eu vou explicar novamente como eu faço esse pedaço aqui, ó. Eu fiz já três carreiras e você vai fazer onze no total. E vai arrematar, vai fazer a mesma coisa daqui pra baixo. Até completar aqui a última carreira e arremato. A próxima eu vou vir fazendo a manga. Ok? Vamos lá, então? Bem, pessoal. Ó, a blusa, ela não é muito longa aqui embaixo. Tá? Mas se você quiser que ela fique mais compridinha, você pode tá aumentando essa carreira pra baixo. Já fiz a minha lateral. Olha aqui como ficou. Pronto, agora sim. Ó, já fiz a minha lateral aqui da blusa. Deixando aquelas carreiras pra cima. Fazendo até aqui as onze. E depois fazendo a parte de baixo. Tá? Ficou assim a minha lateral. Agora, o que que eu quero? Eu quero uma gola canoa. Ela vai ficar todinha aberta. Eu só vou prender, ó. Só vou prender aqui. Ela vai ficar desse jeito, ó. Vai ficar dessa forma aqui. Toda aberta aqui mesmo. Eu não vou fechar até aqui, por exemplo. Deixar só o tamanho do pescoço. Não. Eu quero que os ombros também fiquem no comecinho dos ombros abertos. Pra ser um pouquinho mais sensual. Tá bom? Então, nós vamos começar a fazer a nossa emenda. Deixa eu aproximar mais aqui. Vamos fazer a emenda pra fazer o que? A manga. Eu vou começar pela parte de baixo, tá? Eu vou começar por aqui. Porque se tiver alguma emenda, vai estar embaixo dos braços. Então, não vai ter problema. Tá? Então, eu vou começar, ó. Essa aqui é a minha parte da cava. Tá vendo? Então, eu vou começar por aqui. Vou fazer a emenda. Sempre vai ser sete correntinhas, tá? A não ser que a manga vai ficar um pouquinho justa. Você aumenta nas correntinhas. Se você quiser que ela vai afunilando a manga até chegar aqui no punho, né? Não seja ela larga, porque ela vai ficar larga. Você queira que afunila. O que você faz? Diminui. Nas carreiras que você for fazendo as mangas, você vai diminuindo a quantidade de correntinhas de cada lote. Que nem você vai fazer aqui seis, sete correntinhas, faz seis, 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 seis. Toda volta seis. Achou que ainda tá grande? Faz cinco em cada lote. E assim, sucessivamente, até você achar que é o tamanho que você quer de justo, tá? Bem, aqui, ó. Eu vou fazer as três correntinhas. Vou dar a laçada e vou fazer meu ponto V. Segundo ponto alto, uma correntinha, laçada. E mais dois pontos altos. Agora, eu faço sete correntinhas. Dou a laçada. Tá caindo aqui. Dou a laçada. Agora, o que que... Ó, se esfio tudo aqui, depois você esconde, tá? O que que você vai pegar agora? Agora, você vai pegar o cantinho da laçada. Você tá vendo aqui, ó? Você ia subir. Ó. Então, o que que você vai pegar? Você vai pegar esse cantinho aqui, ó. O meio. E vai fazer dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aí, você vai pra sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai dar a laçada. Deixa eu ver o que que eu fiz aqui na outra. Vai dar a laçada aqui. Subindo, subindo. Você vai pular esse lote, esse lote e esse lote. Então, são três. Um, dois, três. E no canto aqui, ó, da quarta, você vem... Opa! E faz o ponto V. Você tá começando agora a fazer a manga, tá? Agora, faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pula três. Um, dois, três. No quarto, você faz aqui dentro e faz o ponto V, ó. Opa! Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Agora, você vai fazer a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai dar a laçada. Um, dois, três. Só que aqui, já estamos aqui na... Na manga. Na manga, não. Na... Na gola. O que que você vai fazer? Você vai pegar o seu primeiro ponto alto aqui, ó. Então, a primeira correntinha dele vai espetar, tá vendo? Entrapassou. A outra ponta da manga aqui, ó. Da gola, né? Você vai pegar o primeiro aqui também. Primeira correntinha. Ó, tá vendo que já tá passado aqui? Eu não tirei da agulha. E vai colocar. Aí, você dá a laçada. E puxa, passa por tudo dentro de tudo isso. E faz o ponto alto. Ficou preso. Dá a laçada no mesmo local. Você vem e faz seu segundo ponto alto. Faz uma correntinha, dá a laçada, passa pelo mesmo local e faz outro ponto alto. Faz a correntinha dentro do mesmo local. Você vem e faz o ponto alto. Preso. Ok? Agora, você faz o quê? Sete correntinhas. E vai virando a sua blusa. Dá a laçada, pega um, dois, três. No quarto, você vem e faz o ponto alto. Tá ficando dessa forma. Agora, você faz mais sete correntinhas. Dá a laçada, pula três. Um, dois, três. No quarto, você faz o ponto V. Deixa eu puxar a linha aqui. Uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Agora, mais sete correntinhas. Dá a laçada, pula um, dois, três. No quarto, você vem e faz o ponto V. Mais sete correntinhas. Dá a laçada, vai virando aqui, ó. E você vem aonde agora? Você vem aqui, ó. Deixa eu ver. É isso mesmo. Você vem aqui no seu ponto baixíssimo. Nem precisa dar a laçada. Já vem aqui no ponto baixíssimo. Agora, o que você faz? Faz a carreira toda até o tamanho da sua manga. Como eu disse pra vocês, deste lado aqui, ó. Tá vendo? Eu só fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Que eu ainda, ó, até o braço. Não sei qual é o comprimento de braço, né? Depende da sua cliente, é o comprimento do braço. Você vai descendo. Se você não quiser ela larga, como eu disse pra vocês, vocês diminuem a quantidade de correntinhas. Tá bom? Diminui a quantidade de correntinhas. Em vez de fazer sete, faz seis por carreira. Em vez de fazer seis, faz cinco. Até diminuir. Se você quiser uma manga no final, ó. Porque aqui a manga vai ficar bem grande, ó. Bem larga, tá vendo a manga? Então, vai... Quando chegar no cotovelo, pra baixo, você vai diminuindo. Tá bom? Isso é se você quiser, ok? Bem, terminei por aqui. Vou fazer as mangas, que eu preciso fazer as duas. E volto com ela já colocada na carina. Pra finalizar o resultado, tá bom? Vamos lá? Bem, pessoal. A nossa blusa está assim, por enquanto. Por enquanto, calma. Porque eu tô em dúvida se eu faço ela manga longa ou se eu faço ela manga curta. Então, pra vocês verem mais ou menos como vai ficar o caimento aqui, ó. Deixa eu virar. Ó. Como vai ficar o caimento. Eu aconselho vocês, quando chegar aqui aonde estamos, próximo ao cotovelo, o que que vocês podem tá fazendo? Diminuindo aqui pra seis correntinhas. Vem pra ficar um pouquinho largo, ó. Porque tem que pensar que isso aqui, ó. Vem nessa largura toda? Vai vir até aqui, em nosso braço, que ele é mais fino. Então, você já pode começar fazendo umas quatro carreiras com seis. Depois, quatro carreiras com cinco correntinhas de intervalo. Depois, com três e terminar com duas carreiras. Ok? O que mais? Eu gostei do resultado. Ah, não mostrei pra ver como ficou lateral. Ó como ficou na nossa lateral. Ó. Nem parece que fazemos, fizemos isso e depois fizemos isso, né? Olha só. Eu gostei. E você pode estar usando assim, o modelo... Se você fizer até embaixo, né? Até embaixo, aqui tá meio acenturado. Se você quiser fazer uma saída de praia, o que que você faz? Continua. Chegou até a cintura, o quadril, o bumbum for um pouquinho mais largo, você aumenta as correntinhas. Ok? O que mais? Ah, e você pode usar assim, ó. Bem... Bem moderno, caído assim, de lado. Bem, acho que é só isso que eu tinha que mostrar pra vocês. Eu ainda não tô em dúvida, eu não sei o que vou fazer. Então, é só continuar, tá? Se você não quiser três quartos assim, você pega e continua. Olha a tia que eu falei das correntinhas e diminuindo. E a nossa peluza está pronta. Vai caindo. Bem, meninas, espero que tenham gostado dessa videoaula. Eu sei que às vezes eu parto... Nossos vídeos de aula são de terça, quinta e domingo. Então, quando é parte 1, parte 2, sempre vai cair um desses dias. E na descrição eu coloco o dia que vai sair o vídeo. Ok? Fique com Deus, compartilhe bênçãos, compartilhe arte e equilíbrio. Até mais. Até mais.